Pai é Deus, mas eu tenho uma viva esperança Te reveiro novamente lá no céu Lá verei meu pão, lá verei minha mão Lá verei Isaac e Jacob Lá verei meu abrão e serei seu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos